O Grêmio perdeu a quinta partida seguida no Campeonato Brasileiro e se afunda na zona do rebaixamento. O técnico Renato deu um discurso no mínimo peculiar e nós vamos falar sobre os culpados, a avaliação do treinador e uma guerra que foi declarada entre a arena e a direção gremista. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre a noite passada, sobre o momento do Grêmio, as últimas horas. Deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla pedindo desculpas pela minha voz. Peguei uma gripe, estou afônico total. Então, com esse pedido de desculpas, a gente entra nas informações em nome de KTO.com. Eu quero falar com vocês a respeito do momento do Grêmio, porque a derrota para o Fortaleza pelo placar de 1 a 0 lá no Ceará foi a quinta consecutiva do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. E automaticamente isso gera uma instabilidade muito grande, mas muito grande mesmo dentro do Campeonato. O Grêmio é o 18º colocado, vê a sua situação complicar ainda mais. Tem dois jogos a menos, é verdade, contra Cris e uma em casa e Atlético Mineiro fora de casa, mas ainda assim, são adversários complicados e não há garantia de seis pontos nesses jogos atrasados. Então, há um clima de instabilidade, de insegurança. E o técnico Renato, quando foi para a entrevista coletiva, ele tentou deixar isso de lado. O Renato transpareceu uma imagem segura, fazendo promessas. E ele fez muitas promessas, né? Chegou a utilizar uma frase antiga, que ele já usou em outros momentos, e é verdade que cumpriu a palavra, disse que o Grêmio vai decolar. Essa expressão, vai decolar, ela é bastante significativa, né? Ele já usou, repito, em outro momento. Mas agora ele repete, diz, não, o Grêmio vai decolar. Não é lugar do Grêmio a parte de baixo. O Grêmio é um time que briga na parte de cima. Toda vez que eu trabalhei em Porto Alegre, toda vez que eu treinei o Grêmio, eu sempre deixei o clube na zona da Libertadores da América. O Renato, ele demonstrou estar convicto do trabalho que está sendo executado. Pediu ao torcedor que também esteja convicto, que o torcedor seja paciente, porque o time está entregando, o time tem muitas dificuldades. Ele voltou a repetir as dificuldades de estar longe da família para ele, Renato. Isso é um ponto muito importante no raciocínio interno. Os jogadores estão sentindo falta dos familiares, e assim será por mais dez dias, pelo menos. A saudade de casa está pesando, o clima acaba sofrendo com isso, mas a confiança do torcedor e, principalmente, a paciência podem ajudar o Grêmio a ultrapassar essa fase conturbada. Repito, esta é a opinião e a palavra do Renato. Esta é a mensagem passada pelo Renato na sua entrevista coletiva, que fez a vírgula. Se tudo der errado, se as coisas não saírem como planejado, lá na frente pode cobrar, mas ele garante que lá na frente o Grêmio estará numa posição confortável e brigando na parte de cima pelo que ele deu a entender. Uma das grandes broncas do torcedor nesse momento é a forma como o Renato tem feito as suas escolhas e, principalmente, quais escolhas ele vem fazendo. No jogo contra o Fortaleza, João Pedro Galvão era cotado para deixar o time e isso animou muita gente. Seria a oportunidade do Natan Fernandes. O Natan começou no banco e o João Pedro Galvão no time titular. E a justificativa do Renato é que o João Pedro é da posição, que ele é um centroavante, sabe jogar ali, sabe fazer pivô e o Natan Fernandes só tem a experiência de base. Tanto que ele usa um termo muito pesado, ele diz que não jogou contra ninguém, jogou só contra os garotos da base, não tem experiência. Por isso ele tem optado pelo João Pedro Galvão. E essa declaração do Renato me deixa com uma ideia muito clara de que ele vai insistir na ideia do João Pedro Galvão, de que ele não vai mudar o seu conceito. E o João Pedro Galvão é o titular enquanto o Diego Costa estiver afastado por motivos de departamento médico. O Grêmio deixa o Ceará. Foca agora as suas atenções no Clássico Grenal. De acordo com o treinador, o Grenal é uma ótima oportunidade de virar a chave. O Grêmio quer fazer isso no Clássico, terá o apoio do seu torcedor no estádio Couto Pereira, mas terá o desfalque de Pepe, que sofreu uma expulsão muito infantil, tanto que foi punido já no vestiário, vai pagar multa, vai pagar caixinha e fica de fora do jogo. É um problema porque o Renato vai ter que pensar numa peça que substitua o Pepe. Edenilson, Carbajo, são possibilidades que serão estudadas a partir desta quinta-feira, quando o treinador se volta de novo para o campo em busca de um resultado positivo. Grêmio, repito, chega na tarde em Curitiba para focar somente e exclusivamente neste Clássico Grenal, que ganhou um peso enorme. Para a gente começar a fechar o diário do Grêmio KTO, uma guerra foi instaurada, uma nova guerra, um novo conflito entre Arena Porto Alegrense e gestão, presidente Alberto Guerra. Arena Porto Alegrense lançou uma nota em meio ao jogo, alegando que a gestão do presidente Guerra estaria fazendo movimentos para atrasar a volta da Arena, a retomada dos trabalhos na Arena. E esse movimento seria, ou foi, um pedido de uma criação de conta conjunta para que o dinheiro do seguro, os R$ 74 milhões que a Arena Porto Alegrense receberá para reformular a Arena depois das enchentes, seja depositado esse valor numa conta conjunta com a gestão do Grêmio. O presidente Guerra alega que esse é um pedido para deixar o clube ciente dos movimentos bancários e, principalmente, para fiscalizar a utilização deste dinheiro. A Arena Porto Alegrense considera isso ofensivo, atacando, pelo menos na interpretação da Arena, a credibilidade da empresa e também da asseguradora. O presidente Guerra afirma que foi orientado a fazer isso por advogados, que cuidam do contrato da Arena já há muito tempo, é um escritório terceirizado, e que o Grêmio não está fazendo por nada, e que o atraso só se dará se a Arena quiser, porque tudo foi colocado na justiça de maneira rápida para o assunto ser resolvido, e principalmente para que a Arena receba logo esse dinheiro e possa utilizar na reabertura dos processos. O presidente fez críticas à condução da Arena Porto Alegrense nesse processo de reforma, dizendo que a Arena está atrasando, está tendo movimentos tardios, e que isso tem retardado a volta do Grêmio à sua casa. Tanto que a manifestação do mandatário coloca em xeque a presença do Grêmio para o jogo contra o Fluminense na Arena, lá em agosto. Algo que considerávamos possível. Para o presidente, isso não vai acontecer. Pouquíssimas chances disso acontecer. O Grêmio deve jogar contra o Fluminense, oitavas de final da Copa Libertadores da América, fora do seu estádio, como vem sendo recentemente. Para a gente fechar o nosso diário do Grêmio KTO, eu quero falar sobre Copa do Brasil, porque a CBF confirmou a data do jogo de volta contra o Operário. O Grêmio encara o Operário no dia 10 de julho, em local a ser definido, mas 10 de julho é a data, o local possivelmente Caxias do Sul, pelo que a gente está percebendo, mas o Grêmio vai bater esse martelo. Agora pelo menos tem um confronto marcado, lembrando que o primeiro duelo, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, terminou empatado em 0x0. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Perdão pela voz, vocês merecem algo melhor, mas é o que tem para hoje. A gente se vê, tchau, tchau.